Para fazer a CPI do espaço alternativo, está aqui as oito assinaturas, em três minutos eu consegui. As oito assinaturas, inclusive está aberto aqui para quem quiser assinar. Ela é específica só para o espaço alternativo. A gente sabe que a roubaleira no DR é generalizada, mas o espaço alternativo é suficiente para nós botarmos o Lúcio Moschino definitivo na cadeia e o Confúcio vai junto. O Confúcio vai junto. Aquilo ali, quando a população tiver acesso, o deputado Jesuíno, meu companheiro Léo, meu companheiro Aécio, meu companheiro Alex Redano, Adelino Folador, doutor Neidson, que foram os que assinaram até agora junto comigo, aquilo ali vai ser uma CPI, eu tenho certeza absoluta, até porque ela é simples, ela está sendo específica só para aquela obra. E nós vamos pedir, porque só isso aí nós já vamos resolver tudo, pedir para a Justiça todo o processo da Operação Ludos, daquela operação que foi preso o prefeito de Ouro Preto, o Testone, e foi preso o Lúcio Moschino. Só precisa nós ter, porque a CPI tem poder sim de pedir aquela documentação, todo o processo, todo inquérito, entendeu, Aécio? E quando vocês tiverem acesso, porque eu não tenho acesso, eu não vi, mas eu já vi um zuzuzu por aí que tem uns trens feios lá. Feio. Porque a questão da roubadeira a gente já sabe, não precisa a gente ser engenheiro ou economista para saber que aquela obra não vale 10 milhões. Foi 26. Foi 26. E nós vamos, a CPI, além de nós buscar, mas eu acredito que nem vai ser preciso, o que a CPI vai precisar, vai ter que fazer, é simplesmente pedir o inquérito que ainda está sob segredo de justiça, ainda está sob segredo de justiça, que é a informação que eu tenho que estar em Brasília, no STJ, no STF, e ali, porque se caçarem o mandato do governador pelo Osmar Mita, imagine, vai ser uma prisão perpétua. A CIDADE NO BRASIL